O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá amigos, tudo bem com vocês? Eu estou chegando com mais um programa da Tamires no dia de hoje e hoje é dia do doutor Augusto Legnani Neto, oftalmologista, cirurgião, universitário, né? Eu tenho o maior orgulho de ter o doutor Augusto dentro do programa da Tamires há 17 anos praticamente. Então, sempre respondendo perguntas e sempre tem perguntas, gente. Tem da Angola, tem do Japão, tem de Portugal, tem de São Paulo, tem de Santa Catarina, tem do Paraná, tem todo lugar que você possa imaginar. Aonde o nosso canal YouTube estiver, tem o programa da Tamires. Então, não esqueçam, quando você quiser procurar o programa da Tamires, as nossas entrevistas, as nossas culinárias, é só procurar lá no YouTube. Entre lá, dá um joinha, curte o nosso trabalho e eu tenho certeza absoluta que você vai ficar com a gente, porque lá sempre tem novidades, ok? E na sequência do doutor Augusto, nós teremos Kessley Sabrine Dornelas, ela é de Cruzeiro do Oeste, uma podóloga. Então, ela estará no nosso programa hoje, também deixando o seu recado. Eu vou para o comercial e eu volto já já com o doutor Augusto Legnani Neto. Abra uma poupança, pouco e pouco é besta, são milhões de prêmios, entre nessa festa e leve com você, seu sonho mais louco, concorra a milhões, lindos no seu bolso. Promoção Poupança Premiada Cicred. Traga a sua poupança para o Cicred e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Heloísa Varisto e eu sou aluna da Guarda Mirim. E hoje, eu vim aqui dizer que nós precisamos da sua colaboração, da sua ajuda. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou na Casa Matos. Estou no piso superior da loja. É onde vocês encontram coisas lindas para a sua casa. Cortinas persianas, tapetes lindos. Olha, tudo que você possa imaginar de bom e de melhor e de bonito e de chique é no piso superior. Tudo bem, João? Tudo bem, Tamires? Tudo bem? Tudo certo, tudo certo. Por que você está com essas cortinas aqui, João? Pois é, Tamires. Estamos aqui mais uma vez para falar das novidades da Casa Matos. A Casa Matos é uma loja de tradição. Tecidos, confecções, câmaras e banho. Desde 1957. Exatamente. Decisos, confecções, câmaras e banho e decorações. Verdade, olha só tudo isso. Hoje, detonado Matos Decor. Matos Decor. Decorando a sua casa. Exatamente. Gente, eu queria saber por que você está com todas essas cortinas aqui. Então tá, Tamires. Essas cortinas aqui são umas cortinas promocionais. São umas cortinas que a gente faz para prender pronta entrega. Tem várias medidas, vários tamanhos, vários tecidos em voal framê, voal de linho, blackout. Nós estamos com a banca aí dessas cortinas. Por isso que é diferente esse tecido. Feito com todo o capricho, feito com todo o carinho, tá? E só o preço promocional, preço lá embaixo. Graças a Deus colocando lá, estamos vendendo bem. Vendemos a cortina com preço promocional. A pessoa, mas eu não tenho acessório. A Casa Matos tem o acessório. Você vem na Casa Matos, adquire o kit do acessório também. Você vai, mostra suas cortinas. São cortinas super franzidas. Não são com poucos panos. Ficam as cortinas maravilhosas. Esse aqui, no caso, é um brecal. Gente, fica lentíssimo. Fica bonito. Enfim, dá para você escolher o tamanho que você precisar para a sala, para a cozinha, para a porta, para a janela, tá? Aí, Tamires, nós temos, além das cortinas prontas, nós temos as cortinas sob medidas, tá? A Casa Matos tem uma infinidade de tecidos. Nós temos o voal de linho, temos o linho framê, temos o leão, o linho rústico, enfim. O que você imaginar, xantum, tal. E agora, também, recebemos agora, Tamires, um complemento das telas e dos tricôs. Gente. Para você fazer a cortina e fazer o acabamento final da sua cortina. Você faz uma cortina, ah, eu quero um detalhe a mais. Nós temos aqui hoje... Olha só, gente, que lindos tecidos. Nós temos o tricô, olha que coisa linda o tricô. Uma novidade, as rendas em tela com brilho, um leve brilho para dar uma, né, uma cor... Lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Aí, você faz a sua cortina, que é o detalhe a mais, você vem, escolhe o tricô, escolhe o crochê, coloca na sua cortina e faz o acabamento. A Casa Matos tem os acessórios também, que você pode... Aqui está os acessórios, gente. Os acessórios, é a coisa mais linda. É uma joia. Olha só. Olha a coisa bonita. Verdade. Você escolhe, combinando com a cor da sua cortina, os acabamentos, os chales, você escolhe de acordo também. Você pode também usar esse tecido aqui, não só para chale, como você fazer a coxa, a pezinha, a almofada, kit de almofada. Nós temos nossos colaboradores aí, que fazem o orçamento para você, monta para você o kit, para você ver, tá? Vai na sua casa, mede as suas cortinas, mede a sua cama, entregamos prontinho para você. Gente, isso aqui é simplesmente espetacular. É um tecido que tem um brilho, mas tão bonito, lindíssimo. Esse aqui também, ó, não quero, você não quer o branquinho? Aqui nós temos um cinza grafite, nós temos o marrom. E o peso, né? Tem um caimento muito lindo. Você pode fazer o chale, você pode fazer uma pezeira da sua cama, fazer um detalhe. Mas também dá para pôr um forro lindíssimo e fazer a cortina, gente. Também, também. Olha, fica show de bola. E que bonito, que diferente. Olha, gostei, hein, dessas novidades. Isso tudo, gente, acabou de chegar na Casa Matos, hein? Exatamente. Todas essas novidades. Vem aqui para a loja, nós temos o pessoal que atende o departamento de cortina, né? Ele vai fazer um orçamento para você sem compromisso. Para a sua casa, para o seu escritório. Aonde for, a Casa Matos vai fazer um orçamento para você. Verdade. Essas cortinas aqui, gente, isso aqui é muito... É bacana demais. Eu comprei duas na Casa Matos, eu tenho para minhas salas. Eu tenho as duas salas e eu comprei esta cortina, né? Iguais de linho. Mas é maravilhoso. Muito bonito. Muito bom. Porque ano passado, vocês fizeram a promoção muito boa de cortinas. Esse ano fizeram de novo, né? Que foi um sucesso. Eu aproveitei a promoção do ano passado. É muito bom. E é promoção mesmo. E é promoção mesmo. As cortinas são feitas. É preço bom. Olha só que blackout, show de bola. Não só que as cortinas que você coloca ficam esticadas, são as cortinas franze, né? Exatamente. Olha. E os acessórios. Essa peça, esse acessório fica tão bonito com essa cor, né, João? Com certeza. Combina muito bem. E tem outras opções também, né? Claro. Tudo isso, as cortinas, para você deixar a sua casa linda, maravilhosa, está... Na Casa Matos. Além das cortinas, também, nós estávamos esquecendo, nós temos as persianas. Você tem as persianas, rolou, tela solar, tá? Temos vários modelos, várias cores. Você quer motorizar, você quer automatizar a sua cortina. Nós fazemos a sua cortina automatizada. Ah, eu tenho aquela argumê grande lá, não quero colocar tecido, quero uma tela solar para quebrar um pouquinho o sol e reter a caloria. A Casa Matos tem a tela solar, tem ela manual, tem o comando e tem ela motorizada. Exatamente. Aqui tudo é tecido para cortinas, viu, gente? Olha, tudo isso aqui é tudo lindo, maravilhoso. Tem as cortinas prontas, não prontas. Chega aqui, encomenda a sua cortina. Eles vão até a sua casa, tiram todas as medidas e depois a Casa Matos vai confeccionar para vocês. É isso mesmo. Utilize o crediário da Casa Matos e todos os cartões possíveis. Com certeza. Isto é Casa Matos, a casa da mota. E se existisse um jeito mais humano de cuidar da sua vida financeira? Daqueles que você escolhe entre a tecnologia e o atendimento olho no olho. No Cicred, o atendimento é próximo com soluções financeiras ideais para a sua vida. Porque aqui você é sócio da cooperativa. E os resultados financeiros são reinvestidos na sua região, impulsionando a economia local. Venha para o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Já de volta do nosso comercial, já estou com o doutor Augusto Legnani Neto hoje, né? Um privilégio. Eu estou muito feliz hoje de estar aqui no nosso estúdio. Eu não estou na clínica, ele veio até a gente hoje. E para nós é uma felicidade muito grande. Tudo bem? Tudo bem, Tamir. É uma felicidade também estar conhecendo aqui o estúdio. Muito bonito o estúdio, né? E eu acho que também vai até mudar, né? A iluminação é diferente. Primeira vez que eu estou de óculos, eu esqueci de tirar o óculos, né? Que eu uso óculos agora. Eu amo também. O oftalmologista também usa óculos, viu? Porque muita gente acha que o oftalmologista nunca vai usar óculos. Que o cardiologista nunca vai ter problema de coração. Você acredita que uma vez eu recebi essas perguntas? É que assim, a gente tem cuidados extras para... Claro, a gente sabe como se cuidar. Então a gente tem cuidado. Por exemplo, eu cuido com a minha saúde, cuido com a alimentação. Mas a presbiopia ninguém escapa. Aí a pergunta sempre é, mas por que não opera? Por que não opera? Não opera porque eu falo para os meus pacientes que dos 40 aos 55 não tem nenhuma cirurgia que funcione legal. Depois dos 55, a cirurgia de catarata, né? Que a gente pode fazer uma pessoa antes de ter a catarata e colocar uma lente funciona muito bem. Mas até estar instalada a presbiopia corretamente e até o vítreo, que é o gel que tem dentro do olho, ele se desprender do fundo do olho, o risco de intercorrências, de descolamento de retina depois da cirurgia é muito alto. Então a gente não recomenda fazer a cirurgia até os 55. Ainda falta um pouquinho para fazer os 55. Então por enquanto eu vou ficar de óculos. É uma dica. Legal que isso é uma dica também, viu? Então, doutor, eu não sei se você chegou a acompanhar, mas isso já veio para mim. Eu tinha visto, mas só que o pessoal começou a falar. O bebê de apenas dois meses morre após usar o colírio para glaucoma. Em vez da bromoprida, momoprida acho que é, para evitar vômitos, o recém-nascido, então deram para ele esse colírio para tomar e ele veio a falecer. É tão forte assim? É verdade isso? Depende do colírio. Pode ter sido a atropina, realmente pode matar. É? Olha só que eu... Quando eu passo a atropina, a atropina é um colírio que serve para dilatação, mas ele também ativa a parte muscarínica do nosso sistema nervoso e ele causa... Também bebezinho, né? Causa alterações excessivas. Então assim, quando eu prescrevo a atropina, eu falo para os pacientes, falo, ó, cuidado que isso aqui, para uma criança, um bebê é tóxico. Então guarde isso aqui em local reservado e depois do uso, descarte. Descarte esse produto porque ele é perigoso. Um outro produto que pode fazer isso é o glautimol, o glaucotratil, o timolol, que ele é um beta-bloqueador. Então pessoas que têm propensão a fazer bronquospasmo, se você pingar uma gota do timolol, você pode fazer desencadear um bronquospasmo e ela pode matar até um adulto, não necessariamente um bebezinho. Então esses dois colírios são... podem ser muito perigosos. e todo mundo fala, né? A diferença entre remédio e veneno é a dose. E aí está mais do que provado. Eles realmente são perigosos. Então, aí está. Já respondeu o que vocês queriam saber. O que é infarto ocular, doutor Augusto? Causas e consequências? Infarto ocular é um... A gente não fala de infarto ocular, né? Mas às vezes a gente vai exemplificar para um paciente e a gente acaba falando, ah, teve um infarto. Só que o paciente interpreta algumas coisas como infarto. Por exemplo, tem a hiposfagma, que sabe quando o branco do olho fica vermelho? Tem gente que acha que aquilo ali é um infarto ocular. Sim. Aquilo ali é uma hiposfagma, é um vaso da esclera, da parte branca do olho, da conjuntiva ou da esclera, que estourou e vazou sangue ali na parte externa do olho. Sim. Um sangue extravasado ali, a pessoa fala que tem aparelho de sangue pisado, outras coisas, mas aquilo ali é um sangue externo. Aquilo ali não tem perigo nenhum para a visão nem para o olho. Pode estar relacionado com hipertensão, pode estar relacionado com problemas sanguíneos, mas na maioria das vezes é só uma fragilidade, um trauma, uma coceira, que causou esse vasinho de estourar. Que daí coça o olho e daí estoura o vasinho. Estoura o vasinho. Então aí a gente fala, tem pessoas que falam como um infarto ocular, externo, sem perigo. E tem pessoas que falam que a oclusão da artéria ou da veia central, que pode ter oclusões venosas e arteriais. As oclusões venosas, elas são muito aparentes no fundo de olho, elas causam um sinal muito evidente no fundo de olho e parece que o olho infartou, sabe? Então tem gente que fala assim, ah, teve um infarto da retina. Na verdade foi uma oclusão de um ramo venoso que causa mais aparência estranha do que uma oclusão arterial que realmente recairia sobre o infarto retiniano. O infarto, a gente refere ao infarto como a privação de um oxigênio ou glicose, que causa a morte do tecido neuronal. Nesse caso do olho, quando as pessoas falam, às vezes elas se referem à oclusão venosa e não à oclusão arterial. Então o infarto do olho pode ser um monte de coisa, dependendo de quem está interpretando, porque não é um nome científico. O que pode acontecer no olho que se assemelha ao infarto? Oclusão da veia central da retina e oclusão da artéria central da retina. Essas são muito graves. A oclusão da artéria central pode causar cegueira se ela não for revertida nas primeiras três horas. É a mesma coisa quando aquelas veinhas, né, que rompem na parte branca do olho, assim que nós já falamos tanto com o doutor Augusto no decorrer todo esse tempo, que ele falou assim, o que aconteceu no teu olho? Eu acho que eu tive um derrame ocular. Isso, aí falam de derrame ocular. Eles falam do infarto, derrame. É a mesma coisa. É, bastante gente fala isso. Então, assim, é um termo que a gente não ouve. Às vezes é mais simples do que você imagina. Só que quando você ouve esse termo, daí você tem que, peraí, mas o que aconteceu? Você perdeu a visão? Ficou com a visão ruim? Não ficou? Tem diabetes? Eu tenho que investigar tudo para descobrir o que, que tipo de infarto estão se referindo. Então, pode ser várias coisas. E é isso mesmo. Bom, vamos lá. Pressão alta pode pôr em risco a cirurgia de catarata? Se eu tenho pressão alta, vou fazer a cirurgia de catarata? Eu corro algum risco? Engraçado que hoje são todas as perguntas que a gente ouve muito no consultório, todas as perguntas. Mas a gente ouve em duas ocasiões também essa pergunta. A pessoa fala sobre a pressão alta sanguínea, se tem algum risco para a cirurgia, não. A pressão sanguínea aumentada, a gente, claro, pede que trate, porque é um fator de risco para várias outras coisas. Mas não é um fator de risco para a cirurgia em si. Um paciente com uma hipertensão sistêmica, hipertensão do sangue, que vai fazer uma cirurgia oftalmológica, pode sangrar um pouco mais, pode ter hemorragias da conjuntiva, pode, se for fazer um bloqueio, daí a gente já tem uma contraindicação relativa, pode ter um sangramento retorbitário. Então a gente tem algumas coisas que a gente prefere evitar nesse paciente. Mas para fazer uma cirurgia de catarata, com anestesia tópica simples, estar hipertenso não é uma contraindicação. Mas a hipertensão tem que ser investigada e tratada sempre, porque é um fator de risco para muitas outras doenças cardíacas. Mas a maioria das vezes os pacientes me perguntam, pensando na pressão ocular, que aí sim pode ser um problema. É porque nós temos a pressão arterial e a pressão ocular. E às vezes as pessoas confundem as duas. Ela fala, eu posso operar com a pressão alta? Qual a pressão? Qual a pressão? Que na verdade também, todos esses cuidados é tomado antes da cirurgia. Isso, isso. A gente vai investigar tudo isso. Na hora, quando eu fiz a minha cirurgia de catarata, estava ali o enfermeiro, o tempo todo, ele cuida, fica ferindo a pressão, como é que está. Então, não se preocupe a respeito disso, viu? Que até eu comentei essa semana com o doutor, que veio no programa, doutor Cláudio Francisconi, cardiologista, que a cirurgia mais maravilhosa que eu já fiz na minha vida foi de catarata. Eu falei, é perfeito, é perfeito, você não sente nada, nada. Gente, que maravilha. Sabe o que é você não sentir nada? Entrar sem sentir nada e sair sem sentir nada? Não sentir nada, 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 depois se ingerir, que bom se fosse tudo. São cirurgias, são poucas as cirurgias que a gente tem nesse pós-operatório tão tranquilo, né? É uma benção, porque o pessoal fica feliz. Mas é mesmo, é maravilhoso. Gente, Josilene Correa, tenho atrofia na retina, você sabe se já existe um tratamento para este problema, doutor Augusto? Depende da causa. Isso aí é uma boa pergunta, né, para o doutor Paulo, Raul? Tem que trazer o retinólogo, mas depende, depende da causa de atrofia. Existem doenças congênitas que podem causar atrofia, tem atrofia de Leber, que ela já tem um tratamento, então ela pode ter, a gente pode parar a progressão da doença e às vezes pode até recuperar um tanto da visão, atrofia congênita de Leber. Tem alguns estudos para tratamento da doença retinose pigmentar, que também é um tipo de atrofia retiniana, mas existem atrofias que são causadas por acidentes vasculares, por oclusão retiniana, que ainda a gente não tem nenhum tratamento. Existem atrofias causadas até por traumatismos, então por enquanto não existe tratamento para a maioria das atrofias, mas existem alguns tratamentos e a gente sabe que se aparecer o tratamento para algumas doenças, a gente tem um caminho aberto aí para as próximas. E é verdade. Sônia Matias dos Santos parabeniza você pelo quadro que nós temos e que ela acha que você é muito simpática e você explica muito bem. Eu tenho que agradecer, gente. É isso que faz a gente continuar no programa, né? Eu acho que esses elogios, eles vêm... E vêm e vêm muito. Eles vêm e eles vêm reforçar esse trabalho, né? Porque está aqui falando e o tempo todo a gente às vezes fala assim... E mais responsabilidade ainda. Será que tem alguém que quer me ouvir ainda? Então quando a gente ouve que a gente está explicando bem que está trazendo isso faz a gente querer continuar aqui por muito tempo. E eu gostoso também que isso... Os elogios para o doutor Augusto vêm de outros países também que a gente fica assim muito feliz que é Angola, Japão, Portugal, que tem muita gente que acompanha, né? O programa da Tamires. Então eu quero agradecer carinhosamente as pessoas de outros países também que estão sempre aí ligados com o programa da Tamires no YouTube. Então vocês que não conhecem ainda o nosso programa no YouTube, entre lá, dá um joinha, inscreva-se porque todos os dias na hora do programa você vai receber uma notificação que o programa da Tamires está começando. Nós estamos em torno acho que dos 3 mil vídeos lá para vocês assistirem tanto. doutor Augusto, então, doutor Augusto vai fazer 17 anos que está com a gente. 17 anos. Pare para pensar quantos vídeos ele tem lá. Lá vocês vão ficar sabendo de muitas situações. E também as nossas culinárias e outras entrevistas. Entre lá, joinha, curta o nosso trabalho que a gente fica muito feliz. Fiz cirurgia de glaucoma só que não deu certo, doutor Augusto. Eu não sabia que essa cirurgia podia dar errado. É, toda cirurgia tem riscos, mas as cirurgias de glaucoma elas são feitas em último caso. É mesmo? A cirurgia de glaucoma, hoje em dia a gente tem opções à cirurgia. Temos cirurgias microinvasivas, outras coisas que a gente faz no início do glaucoma. Mas a maioria dos pacientes que falam da cirurgia eles estão falando da TREC. A TREC é fazer uma bolsa filtrante na conjuntiva. Você vai abrir uma comunicação entre o olho, a parte anterior do olho e essa conjuntiva, essa pelezinha. Aí ele fica com uma bolhazinha aqui em cima do olho onde ele faz a filtragem desse humor aquoso. Então essa filtragem ela é toda manual. Você tem que dar um ponto ali na conjuntiva para ela ficar com a filtragem necessária. Ela não pode filtrar demais, não pode filtrar de menos. Se você apertar demais o ponto fecha e daí não filtra. Se você apertar de menos o ponto filtra demais o olho. É delicado. É muito delicado. Então é uma coisa muito manual, muito de feeling, muito de fazer e repetir e de acompanhar o pós-operatório de perto e do paciente pingar o colírio na hora certa. Então é uma coisa que envolve muitos cuidados no pós-operatório e durante a cirurgia. Ai, que delicado. Então esse tipo de cirurgia a gente faz em último caso. A gente não vai fazer cirurgia num paciente que tem um olho fácil de fazer. Então a chance de problemas é muito maior porque o olho já é um olho mais difícil, mais complicado. Então assim, temos cirurgias microinvasivas fazendo cirurgias no início do número de colírios para... Esse paciente porque quando ele está no estágio final do glaucoma e daí esse paciente que vai para a TEC daí já é um olho difícil e já é uma cirurgia com resultados ruins mesmo assim. Então elas acontecem, os problemas acontecem. O glaucoma hoje em dia a gente até sofre um pouco com essa falta de opções nesses estágios finais, sabe? Então a gente fica bem de mãos atadas. A gente depende muito do tratamento medicamentoso. E às vezes é o que tem que fazer, né? E daí depende muito também do paciente. Então também é uma coisa complicada quando a gente depende demais do paciente. Se o paciente não tomar muito cuidado no pós-operatório aí o resultado da cirurgia não é o esperado. E muitas pessoas na hora de tomar o cuidado que se deve esquece de pingar o colírio demora um pouquinho mais dorme do jeito que não deveria aperta o olho na hora que não podia são essas pequenas coisas que vão interferir lá no resultado cirúrgico. Então a cirurgia de treca ela é uma cirurgia complicada mesmo difícil. É o que a gente fala muitas vezes médico ele faz a parte dele mas você paciente tem que fazer a sua parte também para que você tenha um bom resultado, né? Daí dá errado nem culpa o médico. Mas é tem que cuidar. E tem várias coisas, né? Porque, por exemplo a gente vai operar pacientes jovens com um bom conhecimento técnico uma boa uma boa habilidade manual ele consegue pingar o colírio nele mesmo. Agora você já vai pegar um paciente com bastante idade normalmente as glaucomas são idosos ele já não consegue pingar o colírio nele mesmo às vezes ele mora com a esposa ele depende de outra pessoa às vezes ele mora com a esposa que também tem dificuldade de fazer esse pingar esse colírio. Que triste. E daí o filho não pode ir lá três vezes por dia quatro vezes por dia tomar o cuidado. Então a gente sabe que a limitação também por causa do paciente é muito grande por causa da idade da habilidade e que também infelizmente não é sempre que pode ter um cuidador um filho ali do lado o filho também tem que trabalhar a filha também tem que trabalhar então a gente sabe que né depende do paciente mas só que às vezes a gente não tem como exigir muito desse paciente. Verdade Então é difícil Chegou uma pergunta pra ti hoje de Marabá Fiz a cirurgia de pterígio mas quando eu levanto eu fico tonto isso é normal? Depende de quantos dias e dos colírios você está usando tem alguns colírios que podem fazer isso sim tá Sério? Tem colírios que podem dar tontura e também depende se ele não está tomando nenhum remédio às vezes no pós-operatório de pterígio a gente coloca outras medicações que podem gerar essa tontura tem que reavaliar as medicações tem gente que é muito sensível ao uso de colírios e às vezes com uma gota de colírios já começa a sentir efeitos colaterais que ele deveria sentir só com comprimido sabe então quase com certeza esses sintomas aí estão vindo do tratamento Não, eu sempre falo isso aqui é de um homem né daí eu falo assim o homem já pra dor ele já é mais difícil também A gente sabe que pra operar a mulher é mais fácil o homem é mais até eu gente não estou falando os outros não é que a gente a gente aguenta bem aguenta bem mas na hora da dor mesmo na hora de uma ejeção a macheza dá uma balançada também concordo contigo que é a mãe né dá uma regredida é mas falar em regredida cirurgia de catarata pode ser revertida não cirurgia de catarata não pode ser revertida não posso pôr o cristalino de volta pra dentro do olho mas eu posso se for necessário trocar a lente eu posso eu posso eu posso refazer aquela cirurgia eu posso mudar ela né por exemplo eu tenho um paciente que eu fiz uma lente e aquela lente por algum motivo teve algum problema ou aquela lente não estava no grau que o paciente queria ou ele decide depois que ele queria um tipo diferente de lente eu posso trocar aquela lente tá até determinado tempo é fácil de fazer essa troca depois de um tempo é um pouco mais difícil mas não é impossível então assim ela pode ser refeita se necessário mas eu recolocar o cristalino impossível não tem como você tirou um tecido ali de dentro do olho você tirou ele do local e você destruiu aquele tecido que é o cristalino então não tem como colocar ele de volta eu vou te fazer a outra é a última gente eu permito é epiterígio se eu não fizer a cirurgia pode me levar a cegueira pode e eu já vi paciente cego de epiterígio sério ele deixou epiterígio gente é aquela pele que recobre o olho sabe aquela pelezinha ela tem um crescimento muito lento ela demora anos para crescer então assim tipo você tem um epiterígio ano que vem você vai estar cego não mas tem eu já tive um paciente que eu operei durante a residência que ele tinha o epiterígio que atravessava o olho ele atravessava ele começava aqui da parte nasal atravessava até o outro lado ele tampou toda a visão e os dois olhos nossa então o paciente não enxergava nada não esse extremo não é muito comum mas às vezes a pessoa deixa operar ou ela vai para a cirurgia apesar de a gente dar indicar 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 antes só quando ela mancha a visão quando ele olha e fala assim agora eu estou olhando lá eu estou vendo uma mancha aqui aí o epiterígio já começou já chegou na pupila daí já está ao extremo daí já fez um estrago grande a visão já não volta mais ao normal 100% mas desse de atravessar o olho eu só vi um caso isso acontece com pessoas jovens qualquer idade no caso o epiterígio ele tem uma tendência uma tendência familiar ali a gente vê que tem famílias que tem todo mundo tem epiterígio mas também tem muita relação com o ambiente então geralmente são em pacientes que estão expostos a sol e poeira tem uma parte familiar mas tem isso mas eu tive uma paciente que eu operei com 11 anos já estava tampando o eixo visual com 11 anos é extremo é raro mas existe olha só gente quanto que é delicado tem que prestar um pouquinho mais de atenção sempre na nossa visão que é o tudo imagina você enxerga tudo eu estou enxergando tudo eu estou vendo todo o gusto e de repente você não enxerga mais nada que loucura epiterígio não é de repente não de repente demora 10 anos mas tem gente que espera é incrível é incrível não espere não eu acho que qualquer sintoma que você venha sentir né em visão eu acho que você deve procurar o seu oftalmologista o mais rápido possível porque tudo aquilo que é pego de comecinho tem solução mais rápida né é mais fácil é mais fácil de você recuperar a sua visão eu estava conversando com uma amiga minha esses dias ela falou assim bom ela veio aqui no nosso estúdio uma amiga ela teve que fazer uma cirurgia rápida no final de ano porque ela começou a ver um ela falou assim que uma uma sujeirinha preta que tinha rabinho aonde ela olhava tinha aquilo gente é um incômodo eu falo que eu passei por toxoplasmose então eu via isso né eu falei pra ela toxoplasmose ela falou assim sim sim toxoplasmose é esta doença então se você também não tomar providências rápidas ela também faz um dano ela provoca um dano no olho não é doutor? eu já vi paciente que ficou cego por causa então e já vi paciente também que perde a visão ele vê uma cortina caindo na visão aí ele espera um tempo pra ver se a cortina vai embora aí a cortina desce mais tampa mais a visão ele espera mais um tempo aí o olho apaga aí ele espera um pouquinho mais daí ele vai no oftalm sempre protelando então assim ele esperou a visão apagar pra procurar então você imagina a gravidade num caso desse mas eu já vi a pessoa protelar dessa maneira ah porque eu tinha que trabalhar porque o meu filho aquilo porque a saúde fica pra segundo plano isso a gente sempre arruma um uma desculpa pra não ir ao médico e olho olho um descolamento de retina desse a gente pode operar melhora mas por isso que eu falo sempre você faz o seu check-up eu não se eu for fazer meus exames eu vou no médico eu não quero procurar doença e às vezes quando você vai o negócio tá bem grave você vai confirmar a saúde gente tem que confirmar a saúde você vai lá pra confirmar que você fez certo você tem que fazer certo é claro mas vai lá pra confirmar a saúde não vai pra procurar doença não e se Deus quiser não vai achar nunca mas se achar acha no começo e trata e trata e melhora fica tudo bem doutor muito obrigada pelo nosso tempo obrigado a vocês hoje no estúdio quase 17 anos ele veio no estúdio primeira vez eu gostei até vim de esporte hoje hoje ele tá mais à vontade o estado também tava fazendo cirurgia o tempo todo mas ele teve um tempo pra vir no nosso estúdio hoje eu estou muito feliz vai fazer 17 anos que essa criatura faz parte do programa e hoje ela veio no nosso estúdio nunca é tarde pra acontecer as coisas eles vão falar assim se vocês verem meus vídeos vão ver que minha voz não mudou mas meus cabelos você não tinha uma propaganda assim antigamente é verdade minha voz continua a mesma mas meus cabelos deram uma esbranquiçada é verdade até a barba deram uma esbranquiçada mas tá muito charmoso eu tenho que agradecer também muito obrigado que Deus te abençoe grandemente viu doutor Deus abençoe a todos nós e venha sempre para o estúdio eu gostei adorei o estúdio é bom né muito gostoso é bem diferente bom eu vou para o comercial e na volta eu tenho mais matérias pra vocês e se existisse um jeito mais humano de cuidar da sua vida financeira daqueles que você escolhe entre a tecnologia e o atendimento olho no olho no Cicred o atendimento é próximo com soluções financeiras ideais para a sua vida porque aqui você é sócio da cooperativa e os resultados financeiros são reinvestidos na sua região impulsionando a economia local venha para o Cicred onde o dinheiro rende um mundo melhor olá pessoal hoje eu quero passar pra vocês a promoção que está acontecendo aqui na Casa Amados calça jeans masculina nós recebemos várias calças que nós colocamos na promoção por 99 reais calça com corte reto barra reta tá é aquela calça pra você comprar pra trabalhar pro seu dia a dia com preço super favorável super em conta super promoção aproveite por 99 reais nós também colocamos na promoção aqui na nossa loja a calça social masculina por 89 reais várias cores que você pode escolher e o seu tamanho também está na promoção por 89 reais essa calça social aproveite abra uma poupança pouca e pouca e aberta são milhões de prêmios entre nessa festa e leve com você seu sonho mais louco concorra a milhões já de volta do nosso comercial vocês já acompanharam aí a matéria com o doutor Augusto também vocês gostaram? é muito bacana o doutor Augusto sempre respondendo perguntas e com o maior carinho do mundo ele é muito carinhoso é um profissional maravilhoso eu sempre falo a pessoa suspeita fala doutor Augusto mas enfim agora nós vamos conhecer vocês vão conhecer a Kessley Sabrine Dornelas ela que é podóloga em Cruzeiro do Oeste tudo bem contigo? tudo bom Tamires olha que morena linda muito bonita mesmo eu estou bem e você? muito bem é uma satisfação estar aqui no seu programa agradeço desde já o convite me sinto muito feliz e honrada por estar aqui tirando dúvidas e algumas questões sobre o tema que a gente vai tratar verdade e eu sempre falo que o nosso pezinho é uma parte do nosso corpo que sofre tanto e às vezes muita gente não dá valor pra ele tem que cuidar bem dos pés porque é ele que nos está sustentando aguentando o rojão que eu falo bom o que que é uma podóloga? vamos começar assim vamos começar pelo começo o que que é uma podóloga? muito bem a podologia Tamires ela é um estudo ela é um braço da medicina que cuida dos pés então pés e tornozelos é a área específica que a podologia atua então o podóloga trabalha com cuidado de pés e tornozelos é sério? olha que bacana gente tem tornozelo os pés eu sabia agora do tornozelo também então não qual a importância da podologia na nossa saúde? a podologia ela trabalha como eu disse ela é um auxiliar na saúde então ela trabalha nos cuidados de prevenção de algumas doenças algumas podopatias a gente pode citar aí muitos pés diabéticos né é um problema que tem né no Brasil e que a gente pode cuidar e prevenir até mesmo casos de amputação verdade com cuidados de podologia agora o pé do diabético é um pé mais sensível um pé que tem que cuidar muito você não pode usar o calçado muito apertado você tem que usar calçados confortáveis tem que cuidar para não machucar o pé então tem todos aqueles cuidados agora vamos imaginar assim o diabético está lá com uma unha encravada o que fazer? é para essas e outras questões que a podóloga vai entrar o podólogo profissional masculino também vai entrar com todo o cuidado e as técnicas corretas para desencravamento para asepsia um curativo e até mesmo algum protocolo mais específico de cicatrização para não vir ter um acometimento de uma ferida alguma coisa que não venha cicatrizar já que eles já tem essa debilidade né eles já tem essa questão de cicatrização seria mais difícil um pouquinho da cicatrização é, imagina agora vamos imaginar aquela unha bem encravada daí se tiver que cortar todo o lado da unha ali né vai até a raiz praticamente eu falo assim porque aconteceu com a minha filha ela teve que fazer isso né daí não é você que faz daí é o médico que faz aí tem um procedimento cirúrgico né e ali vai precisar dar ponto e é onde a gente encaminha junto aos nossos profissionais da saúde que seriam os médicos clínicos dentro de uma unidade de saúde também sempre trabalhando em equipe né sempre trabalhando em equipe né multidisciplinar exatamente sempre trabalhando em equipe e dar um bom resultado né e um sempre precisando do outro sempre falo que ninguém trabalha sozinho nós sempre precisamos de um alguém bom tem várias anotações aqui vamos ver é bom áreas de atuação na área da podologia você falou que é o pé e o tornozelo agora em que situação o tornozelo é a gente vai entrar aí até mesmo com a questão da circulação tá então nós vamos entrar com reflexologia a gente entra com processos de drenagem nos pés tem todo um cuidado né e nas áreas de atuação também queria ressaltar Tamires que a gente vai ter é uma escala aberta por quê a gente atende o público A a C né então a gente tem apodo geriatria vamos cuidar dos idosos apodo pediatria cuidar das crianças cuidados e prevenção aí a gente tem a podopossilorogia né a podologia que cuida das palmilhas das pisadas a correção de uma pisada onde acomete outras doenças então a gente trabalha com tudo isso e aí a podologia preventiva que é onde tem a unha encravada né então a maioria às vezes conhece a podologia como unha encravada e na verdade elas são todas essas áreas que abrangem você falou uma coisa lembra da podola quando tem uma unha encravada às vezes você vai lá na sua manicure e você está com a unha encravada né gente eu não sei eu sempre falo cada um no seu quadrado né mas eu já vi assim situações bastante difíceis né a manicure pode encravar a unha vamos lá desmistificar isso aí né a pedicure hoje ela é uma auxiliar da podóloga ela é assim como a podóloga a podóloga vai ser um auxiliar do clínico né então o que ela vai fazer mas ela vai tratar de embelezamento uma cutilagem uma esmaltação uma esfoliação uma hidratação no solo plantar né tratar essas essas peles mortas tirar dos pés isso é um processo de embelezamento a parte de encravamento nós já vamos deixar pro podólogo ou até mesmo em unidade de saúde pra um clínico que vai saber lidar com as técnicas corretas pra desencravar esse leitão goial qual a diferença da podóloga e a manicure então como eu falei anteriormente né como vai fazer saber direitinho qual que é a diferença porque muita gente acha que a manicure ela pode fazer o trabalho da podóloga né eu posso falar com com bastante propriedade que eu tô há 18 anos atuando e o meu início foi como manicure então eu consigo falar com propriedade a respeito disso né a manicure ela vai cuidar do embelezamento dos pés tudo que se torna embelezamento dos pés levando aí uma unha saudável e um solo plantar saudável que entra né o tratamento de hidratação esfoliação ela pode fazer esse primeiro cuidado a podologia ela vai entrar para a área da saúde uma prevenção de podopatias que são doenças que pode ser acometer o pé seja lá a unha encravada né porque a gente não trata só a consequência quando ela já está encravada a gente trabalha na prevenção dela então isso que eu ia te perguntar porque não precisa estar encravada para procurar a podóloga tem como procurar já fazer toda uma prevenção para não deixar as coisas acontecerem porque é muito comum no clínico a gente atender a emergência que é a unha encravada quero que pare de doer imediatamente mas nós podemos tratar para que não doa né então tratamentos de fungos micoses que ela vai decorrer para uma unha encravada certamente então vamos cuidar né bom uma das coisas que acontece muito até esses dias nós estávamos conversando aqui com uma profissional não era podóloga mas nós estávamos falando sobre as micoses por que que nós falamos sobre a micose com ela na entrevista passada com uma outra profissional é sobre os calçados as pessoas trabalham o dia inteiro com aquele calçado com um calorão vamos imaginar os homens que tem que trabalhar de butina ou coisa assim que não tem outro calçado tem que ser aquele que daí muito calor né com esse calor que está fazendo o pé transpira bastante aquele calçado às vezes não é lavado por dentro nem pega um sol isso que provoca também as micoses exatamente é um ambiente propício para a proliferação de fungos e bactérias nos calçados é um ambiente quente úmido escuro né se nós formos falar hoje mais de 70% da população trabalha-se o tempo todo às vezes mais do que 12 horas de calçados fechados e em pé né então ele vai suar normal né ele vai ficar quente vai ficar úmido uma vez que você tira o seu calçado e guarda ele no teu guarda-roupa ou na partilheira ou muitas vezes até no próprio ambiente de trabalho onde deve-se deixar os EPIs né ele vai estar lá quentinho então até o próximo dia de trabalho não deu tempo de fazer a sepsia geral desse calçado e ele está lá sobrecarregado de fungos com certeza agora a gente fala assim do pé suado né no verão mas e aquelas pessoas que que transpiram é eu não sei se é uma sudorese o que que é que o pé transpira gelado sim a gente tem alguns problemas e pode ser muitos né hormonais né que é a sudorese e provoca também isso e provoca também porque uma vez que ela vai deixar úmido esse pé em maior quantidade de tempo ele vai estar quente porque está em ambiente fechado e vai estar escuro porque está com meia e muitas vezes se for molhar com esmaltação é um ambiente muito propício para eles né eu costumo dizer para os meus pacientes que não tem como a gente faz 50% 50% 50% nós tratamos na clínica e 50% é tratado em casa né com as orientações corretas né todos os protocolos de asepsia dos calçados para fazer um controle né uma vez que a gente sabe que a gente não vai matar o fungos que está lá instalado nesse calçado sim é verdade agora tudo isso é é é uma prevenção exato agora como que é o tratamento de uma micose na unha por exemplo é eu vejo assim eu gosto muito de ver vídeos viu gente de micose sobre sobre tudo até uma limpeza de pele tudo eu gosto de ver como que é o processo por isso que às vezes acabo convidando alguém para vir no programa e falar sobre o assunto eu vejo nos vídeos que vamos colocar assim ter pessoas de muita idade lá de 70 80 anos muita idade não né gente estou quase lá no meu 70 mas enfim mas pessoas de mais idade que não tem por costume às vezes nem de fazer um corte certo na unha né porque tem um corte certo para fazer e às vezes aquela unha está grossa está amarela bem amarela isso é uma micose é nem sempre é uma micose né a gente pode ter uma unicofagia que é um descolamento né às vezes isso vai se dar na mão também por processo de roer a gente tem a leuconíquia que é umas manchas esbranquiçadas o uso de calçado vai amarelar o leito ungueal e nem sempre é uma micose mas na maioria sim é micose tá o espessamento da unha as características evidentes de um fungos espessamento da unha você vai ver que ela era uma unha fina e de repente ela começou a ficar espessa mais grossinha né a característica dela muda é descolamento ungueal normalmente pode ser devido ao uso de calçados apertados pode dar esse descolamento ou algum trauma ou a própria micose em si que fez esse descolamento sozinha sem intervenção de seu uso de calçado ou não né e a pigmentação essas pigmentação elas vão de amareladas até preto então assim tem vários tipos de colônia de frutos tem preto verdeado né esverdeado então hoje o protocolo para tratamento de fungos na clínica eu trabalho com fototerapia né a última inovação que tem no mercado né antigamente a gente tratava assim uma micose até um ano e meio a dois anos para dar um resultado bem bacana hoje eu consigo em consultório né trabalhando em parceria com paciente trabalhando com ele meio a meio como eu falei reduzir esse tempo para bem mais do que a metade né eu consigo em alguns casos 90 dias ter uma unha 100% saudável com esse protocolo que eu aplico lá na clínica que bom é bem rápido agora você falando de manchas na unha é a pessoa que está sempre com esmalte principalmente escuro esmalte vermelho 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 eu gosto de esmalte escuro mas principalmente o pé na mão até não aparece as manchas brancas em todas as unhas por que que as manchas brancas aparecem é aquela aquela unha que não dá tempo para ela respirar o que que é sim é também leuconíquia tá então a leuconíquia ela é exatamente o uso né em excesso da esmaltação a gente fala que o esmalte ele tem um tempo de duração na unha e hoje o pedicure convencional vai ali em média de 15 15 dias de 20 a 20 dias depende de cada pessoa mas na grande maioria devido a correr né correria do dia a dia do trabalho sempre passa uma semaninha mais se é 15 passa para 20 se é 20 para 25 ou uma vez por mês ou uma vez a cada dois meses e olha lá né e não é feita a retirada do esmalte em casa então assim vai para o pedicure a cada 15 no início da semana que você vai para o pedicure tira o esmalte em casa deixa ele dar uma respiradinha porque o esmalte ele tem né os produtos ele também não é 100% é química e a nossa unha vai sofrendo vai lá limpa pinta vai lá limpa pinta então assim dá um tempinho para essa para essa unha dar uma respirada e ele vai por si só né a leofunica ela não atrapalha em nada ela não é nada preocupante que dá na unha mas em grande isso exatamente em grande escala de tempo a gente vai ter uma unha porosa uma unha mais quebradiça mais ressecada minha unha não para de quebrar ela não cresce mas você dá um tempinho para ela respirar porque ele desidrata né o leito rural eu falo isso porque isso aconteceu uma vez comigo né e a manicure falou assim ó você está de castigo 30 dias sem esmalte muito bem ela fez é sério não é verdade mas também assim com uma semana a unha já estava quase limpinha até foi gostoso eu sempre falo que no inverno geralmente nós usamos o que? calçado fechado né nós não usamos sandalinho chinelinho rasteirinho coisa assim é a época é a hora da gente estar sem esmalte né de estar sem esmalte e dar um tempo e não passar a base não viu gente é ficar sem nada mesmo porque não adianta daí né é bom ficar literalmente sem esmalte e dar um tempo para ela isso exatamente eu hoje trabalho em parceria com algumas manicures né eu atendo em cruzeiro do oeste e aqui também o Moarama e nesse trabalhar então elas elas por si só já falam olha se ficar muito tempo assim vai ter que visitar não isso é verdade isso é interessante porque a gente vai construindo né uma amizade uma parceria de trabalho é onde eu sei é onde eu vou até aqui daqui até ali já não me compete então ela vai trabalhando a orientação como a sua manicure fez de ó agora é hora de dar um tempo de descanso senão a gente vai ficar mais tempo sem se ver e é bom obedecer porque a profissional sabe muito bem do que está falando já que nós estamos falando de unha do pé qual que é o correto a unha arredondada ou a unha quadrada a gente vai falar de estrutura de falanges de unha às vezes pode acontecer uma unha arredondada mas em 90% a unha quadradinha né eu costumo dizer que a maneira correta cortar sempre reto lixar os cantinhos de baixo pra cima né põe a lixa embaixo do cantinho da unha lixa de baixo pra cima em posição reta dela não vai ter erro essa unha não vai entrar ela não vai perder a base e ela vai querer ser sempre saudável e saindo né da borda livre que é onde a gente quer que ela saia que é aquela marquinha que toda unha tem uma marquinha embaixo da unha quando passa dela a unha fica toda gasturenta né quando corta muito curto ela fica sensível por causa disso verdade agora se for pra falar de unha aqui tem muitas situações por que que a unha ela divide em duas que ela sai uma pelezinha dela escamação escamação é ela fica escamando você tá com a unha linda né de repente pum desce e puxa a gente volta lá na questão da leuconíquia de novo então o abuso é o caso então o abuso do esmalte o abuso da química né não deu tempo dela respirar e aí vamos falar de imunidade né o nosso corpo ele é muito inteligente pra saber que todos os nutrientes todas as vitaminas que a gente absorve através da alimentação vai pra órgãos vitais então a gente vai ter uma deficiência assim se também não se alimenta bem não ter uma ingesta legal de água e a nossa unha pele e cabelo vai ficar pra segundo plano e é onde pode acontecer né e aí vamos falar também de produtos químicos né produtos de limpeza o detergente a candida aquela nossa mania de cuidar às vezes da questão do dia a dia sem as luvas de proteção não é só pra manter as unhas bonitas mas é por questão de saúde né elas vão desidratando e aí vão escamando verdade bom se for pra gente ficar falando de unha aqui de pé de mão tem muitas coisas o que que você gostaria de falar que eu não te perguntei eu gostaria de deixar assim uma uma ressalva sobre a importância do cuidado dos pés né você me falou qual é a importância da podologia ela é importante na saúde pra prever algumas doenças mas a importância do cuidado dos pés não só em consultório mas em casa né nessa prática do dia a dia cuida cuida sempre o tipo de meia que vai calçar se usa muito calçados fechados pra trabalho 100% algodão ou a maior quantidade de algodão possível pra que ele absorva esse suor dos pés não te dê uma tinea pedis que a gente tá falando de pés de atleta também que é aquela descamação em todo o solo plantar a famosa frieira e a tinea interdigital que se dá também por fungos né então ela vai acometer tanto a unha mas todo o solo plantar né e fazer regularmente uma visita ao podólogo né a gente pode tá fazendo isso a cada uma vez por mês se for um tratamento contínuo faça o seu tratamento siga as orientações que é dada e aí você vai ter falando de mulher você vai ter uma vida longa com a sua manicure esmaltando deixando os pés embelezados e falando de homem vai ter uns longos dias de uso de calçado fechado sem precisar de afastamento por conta de unha o homem fica muito bonito também com o pezinho bem ajeitadinho né um pé bem organizadinho eu acho muito bonito unha bem cortadinha bem lixadinha então o homem também tem que cuidar sim e ela falando em pé nunca esquecer também quando for pro banho tudo secar bem entre os dedos né não deixar né a umidade entre os dedos porque é daí onde também que vai aparecendo as micoses e fungos e tudo que você possa imaginar cuidar da saúde né com a ingesta de alimentos né reduzir a questão a boa alimentação muita água menos açúcar pra que você não se torne um pré-diabético ou até um diabético e não tenha acometimentos de feridas dormências e até mesmo uma amputação de membros né hoje já é provado que a cada a cada diabético que faz a amputação de um membro seja de um dedinho em um ano e meio ele vai ter pelo menos mais duas verdade então a prevenção é o melhor remédio aonde que você atende Moarama em Moarama eu atendo na no SPA da Celina Cardoso na rua Pará e em Cruzeiro do Oeste eu estou a minha clínica está localizada na rua Paraná 3836 é isso aí se precisar ela está aí para atender você então atende Moarama e atende Cruzeiro do Oeste também você quer deixar um telefone alguma coisa assim é o telefone para contato seria 44-998-18-9702 esse é o telefone da clínica Calme Pés Clean né que é onde eu tenho os atendimentos lá em Cruzeiro do Oeste e aqui para agendamentos em Moarama né eu tenho pacientes da região que vem para Moarama que é por esse contato também ótimo então preciso de uma podóloga é como ela preciso de manicure também tem então você resolve tudo como ela e os pés lindos maravilhosos e saudáveis exatamente muito obrigada também dizer eu que agradeço amém eu fico por aqui com a entrevista dela eu vou para o comercial mas tem culinária tô na minha cozinha para fazer no dia de hoje assém com bacon e legumes você nunca comeu uma receita igual eu tenho certeza que você irá gostar e a sua família também e vamos essa culinária eu já adiantei a carne já estou adiantando ela aqui deixa eu aumentar o fogo a carne fritar a carne todo mundo sabe né então o que nós vamos fazer agora eu vou colocar um pouco de bacon porque a nossa carne nosso assém é uma carne ao molho com bacon então aqui nós vamos fritar como eu já fritei coloquei óleo na panela coloquei a carne em pedacinhos você pode colocar músculo você pode colocar uma outra carne que quiser mas hoje nós vamos fazer com assém então eu já fritei ela agora eu coloquei o bacon para fritar também o bacon é salgado então o que que acontece cuidem com o sal manerem no sal assim você terá mais saúde também então aqui agora eu vou fritar o bacon bom carne está frita fritinha bem dourada e o bacon também agora eu vou colocar o tomate tomate e a cebola e vamos fritar também esse aqui para o tomate desmanchar um pouquinho e a cebola caramelizar já deu uma ajeitadinha aqui com o tomate agora nós vamos colocar os legumes eu estou colocando duas batatinhas inglesas grandes uma cenoura grande eu vou colocar tinha um pouco de vagem em casa também vou colocar sabe aquela você faz uma salada você prepara todos os legumes e sempre sobra um pouquinho aqui um pouquinho lá é a hora de você fazer essas receitinhas bem saborosas eu vou colocar um pouquinho de sal e vou fechar a panela vamos colocar água eu vou deixar essa panela fechada por 20 minutos e daí a gente abre para ver como que está né toda se ela está tudo bem está tudo cozidinho a nossa culinária deve estar pronta a nossa culinária está concluída gente olha eu para conferir em 10 minutinhos o que que eu fiz eu coloquei pimenta tá eu coloquei pimenta colorau e também açafrão um pouquinho fica a teu critério se você quiser colocar eu já gosto da comida bem temperadinha agora eu vou experimentar a minha culinária porque eu tenho certeza que deliciosa ela está vamos começar para um pedacinho de cenoura ela ficou macia olha só a carne está desmanchando perfeito muito bom com arroz melhor ainda aqui está então a nossa dica de hoje do programa da Tamiris e o programa da Tamiris chegou ao final mais uma vez obrigada pelo carinho e pela atenção de vocês eu volto numa próxima oportunidade com mais um programa da Tamiris e trazendo muito mais informações para vocês beijos e abraços e até lá Tchau 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 Tchau